A gente não costuma chamar o reciclado de lixo, a gente gosta de chamar de resíduos sólidos. Hoje aqui na nossa região são mais de 500 catadores. E em Florianópolis? 300 e pouco. A gente consegue fazer 120, 130 toneladas a mês. A Florianópolis hoje está com 500 mil habitantes, tem produzido em média 700 toneladas por dia de resíduos sólidos. A coleta seletiva hoje alcança no máximo 7% de toda a coleta do município. É um valor muito baixo, um número muito baixo, diante da necessidade do qual a política nacional de resíduos sólidos já apresentava. A coleta seletiva hoje em dia.